o alô pessoal aqui é o amarelo e vamos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é desenhando um nu não é desenhando o desenho já tá feito é uma pintura em aquarela sobre papel craft 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 é esse nome que tá aparecendo aqui certo pois bem a pintura em aquarela nesse papel de um nu nada de imoralidade não é apenas um no artístico então deixa de enrolação e roda o vídeo e aí 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 é isso pessoal espero que sirva de inspiração e lembrando que para desenhar pessoas você precisa praticar muito um nu afinal você não aprende a desenhar logo as roupas o ideal é desenhar do esqueleto e veste e até chegar a pele. E por último, a roupa. Então, se quer desenhar pessoas, pratique. E não ache imoral o nu artístico, não. E aqui não tem nada explícito. Tem apenas um nu. E uma arte. Afinal, é tempo de arte. E até o próximo. Espera, assista os outros vídeos que estão aparecendo aqui, pessoal. Sempre, sempre com vídeos sobre arte, quadrinhos, ilustrações, caricatura, bate-papo com o artista. Vejam e assine nosso canal. E até o próximo. Fui! Fui!